Música Tem um paciente novo chegando, o Jeffrey Ortega. A condição do Jeff é bem diferente, ele possui uma coisa chamada síndrome de proteus. A síndrome de proteus é muito rara e é progressiva. Ela causa um crescimento exagerado dos ossos e tecidos. Tudo o que podemos fazer é deixar o Jeff confortável, responder as dúvidas dele e tentar ajudar no que for possível. Oi? Oi. Oi, como vai? Eu sou o Dr. Schaefer. Jeffrey, prazer. Essa é minha mãe, Alice. Olá, tudo bem? É um prazer. Igualmente. Então, eu vim aqui hoje pra você dar uma olhada nos meus pés. Eu tenho uma condição rara que é chamada de síndrome de proteus. Começou quando eu tinha nove meses. Tá, e vem progredindo. O maior efeito que a síndrome causou foi nos pés, especialmente o esquerdo. Ele não para de crescer. Eu não consigo mexer muito, infelizmente. E você consegue andar? Eu consigo, mas parece que eu tô pisando em cacos de vidro. É muito, muito desconfortável. Entendi. Muito bem. Eu vou tirar as suas meias, examinar, e a gente vê o que dá pra fazer pra você. É... bem, bem delicado. Tá bom. É... Os pés do Jeff são os maiores que eu já vi na vida. Os pés do Jeff são os maiores que eu já vi na minha carreira. O tecido continua crescendo junto com os ossos. Parece que o tecido vai explodir. É uma aparência de couve-flor. A unha tá crescendo por debaixo da pele. Sim. Alguns dos dedos parecem bolas de golfe. Dói quando eu encosto? Não. 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 Só dói quando eu apoio o peso do corpo. Agora eu tenho apenas um par de sapatos. Eu uso há quase sete anos, mas eles não dão mais o conforto e a segurança que me davam no começo. Onde eu moro, em algumas partes, eu sou obrigado a andar. Entendi. Sabe, eu... Você pode pisar em alguma coisa e infeccionar o pé. Você precisa ter um calçado seguro pra usar em todos os cômodos da casa. Sim. Você fez alguma cirurgia no passado? Várias. Fez? Fez muitas, né? Muitas. Onze cirurgias nas duas pernas. Meu Deus do céu. Nove na direita e duas na esquerda. Uau. Já passou por uns maus bocados. Você acha que a amputação pode ser a solução? Não é uma solução que eu recomendo pessoalmente. Sim. Eu já vi casos em que os ossos continuam crescendo, e isso mesmo depois da amputação. E às vezes o osso cresce pontudo e corre o risco de até cortar a pele. Eu faço o possível pra não dar falsas esperanças e tentar ajudar o paciente da melhor maneira que eu puder. Eu quero fazer um molde dos seus pés, tá bom? O mais importante é melhorar a sua qualidade de vida no dia a dia. Eu agradeço de coração. Vamos fazer os moldes. Eu peguei o material usado pra imobilizar pacientes com fraturas. Envolvi os pés dele com o material e criei um molde perfeito de cada pé. Ficou bem gostoso. O ideal pra mim é algum tipo de meia que permita que o sangue circule mais livremente. Mas é impossível encontrar. Porque o problema é o tamanho. Sim, eu imagino. Eu queria ter uma meia assim. Ficou confortável, bem confortável. Deixa assim pra sempre. Ficou muito gostoso. O material já endureceu, ok? A gente fez um molde dos seus pés. O que eu vou fazer agora é cortar o molde, tá bom? Assusta um pouco, mas não é perigoso. Esse é um dos moldes. Que coisa mais incrível. E esse aqui é o outro. O outro pé. Uau. É. Quer ver como é? Claro. Ficou bonito. Loucura. É inacreditável. Especialmente esse aqui. Você viu? Olha só. Os pés não parecem tão grandes. A sensação do molde é incrível. É. Sabe? Olhando por dentro, dá pra ver como esse material se ajustou bem. Na sola do pé, especialmente. Parece que cabe uma pessoa aqui dentro, de tão grande. Nossa. É isso aí. Eu tenho algumas ideias. Eu vou pesquisar um pouco, vou consultar alguns colegas, e a gente vai deixar a sua vida mais confortável. Não se preocupe. Verdade. Oi. Tudo bem? Tudo. E você? Como é que estão as coisas? Tranquilo, tranquilo. Eu tô ansioso pra ver como ficou. Então, nós fizemos pra você sandálias sob medida. É muito bonita. Aqui, ó. Dá uma olhada. Uau. Ficou maravilhoso. Eu conheço uma pessoa incrível em Chicago. O nome dele é Michelangelo Scafidi. E ele fabrica calçados personalizados para pessoas como o Jeff. Uau. Eu tô sem palavras. Você realizou meu sonho, cara. É sério. Você merece, cara. O que eu queria era um calçado fácil de colocar nos pés pra ele andar pela casa em segurança. Oh, meu Deus. Uau. Como ficou? Muito confortável. Uau. Nossa. Eu posso andar pra ver? É claro, com certeza. Ficou ótimo. Não parece mais que eu vou cair. Que alívio. E com esses suportes, ficou mais confortável. Bom demais, né? Dá vontade de sair correndo. Parece que eu tô andando nas nuvens. Eu não tenho palavras pra descrever o que eu tô sentindo. O seu filho tem um coração de ouro. Obrigada. De nada, viu? Obrigada. Faz sete anos que eu não uso um calçado novo. Então, uma sandália sob medida é a melhor coisa do mundo. Eu tô nas nuvens. Versão Brasileira. Vox Mundi. Eu vou examinar um caso bem interessante. O nome dele é John Sevilla. O pé dele possui uma massa e está com a aparência de uma couve-flor na frente do pé. Isso vem crescendo durante a vida toda. E chegou num ponto que tá difícil dele andar. Então, tá afetando o dia a dia dele. Eu ainda não sei exatamente o que é. É um tipo de crescimento que ficou desproporcional. Essa massa pode ser composta por osso, tecido mole, gordura. Pode ser um acúmulo de líquidos. Nós não desconsideramos a possibilidade de câncer. Então, eu tô ansioso pra examiná-lo. Tá nervoso? Um pouco. Fica calmo. Na primeira vez que eu vi o pé dele, eu falei, meu Deus, levei um susto. Fiquei com a aflição de mexer. Ele vai te ajudar. É por isso que a gente tá aqui. Eu tenho medo que o pé dele continue crescendo ou pode ser algum tipo de câncer. É por isso que a gente tá aqui, pra achar uma solução. Olá. Tudo bom, John? Mônica, como é que vocês estão? Nós estamos bem. E como está o seu pé? É, tá doendo. Ele sente dor o tempo todo, muita dor. John, você nasceu com o pé desse jeito? Então, pelo que meu pai disse, eu nasci com dois dedos. E dois dedos bem grandes. Eles levaram o John ao médico e cortaram o pedaço que estava grande. Amputaram, e foi isso. Mas agora está piorando muito. Tá certo. Essa massa deve estar pressionando os nervos do pé, porque os ossos ou o tecido mole se expandiram demais. Estão inchando e formando essa massa que é pressionada a cada passo que você dá e que causa muita dor. Eu vou te ajudar, John. Tá bom? Obrigado, doutor. O que eu quero fazer é examinar os seus dois pés para poder ver exatamente o que está acontecendo e encontrar a melhor solução. Tudo bem. Pode ser? Sim. O que é isso? Foi muito chocante para mim. Tem rachaduras e dobras por todo o pé. E ver os sucos que ele tem na sola é uma aparência de couve-flor. Lembra até um cérebro. Eu acho que é a massa mais impressionante e estranha que eu já vi. John, dói quando eu mexo? Tá doendo? Sim. Tá. Não é uma massa dura como se fosse uma pedra, mas parece um acúmulo de tecido mole. Dá pra ver claramente o quarto e o quinto dedos e também o dedão. Mas os outros estão comprimidos no meio da massa e parece que os dedos cresceram juntos. Deve ser muito doloroso. Você consegue mexer os dedos? Eu consigo, sim. Ah, você tem movimento nos dedos pra se equilibrar. Você consegue mexer? Isso é bom. No meio, eu consigo. Você costuma ter bolhas no pé? Sim. Duas semanas atrás, ele ficou com uma bolha. Dói bastante. Tá, agora vamos olhar o seu raio-x. Bom, John, isso aqui é a frente do seu pé, tá bom? Esses ossos estão bons. Tudo limpo. Mas aqui na ponta, parece que os ossos incharam. Você passou a vida inteira andando sobre essa massa do tamanho de uma bola de golfe nos ossos. John, onde é que dói mais, hein? Dói mais aqui. Parece que tem uma faca cutucando o pé. É uma pontada. Ele precisa parar. Não consegue mais se mexer. Às vezes, essa dor é causada pela pressão da massa nos ossos. O que eu gostaria de fazer agora é ver você andando pelo corredor pra ver onde está pressionando. E se doer demais, a gente para e volta pro consultório, tá bom? É isso aí, John. Se você conseguir andar em linha reta pelo corredor, aí pra sua direita. Vai, anda em linha reta. Isso. Vai. Eu tô vendo que você se apoia no calcanhar e na parte de fora do pé pra aliviar a pressão que sente na frente. Quando nós andamos, o ideal é apoiar a frente do pé. Mas, no caso do John, ele só consegue apoiar o peso no calcanhar. Isso se chama marcha antálgica. Essa condição é quando a pessoa não consegue apoiar uma parte do pé e anda mancando. Olha, obrigado por andar no corredor comigo, tá? Eu sei que dói bastante, mas isso me mostrou onde você está sentindo a pressão. E como você está andando e o que eu posso fazer. Quando os seus ossos estão anormais e começam a crescer nesse formato redondo, é o que a gente chama de tumor ósseo. Um tumor ósseo é um crescimento anormal de um osso do pé. Existe a possibilidade de um tumor ósseo ser cancerígeno. O que eu preciso fazer é uma biópsia do osso. A ideia é... Eu sei que é difícil falar sobre isso, mas nós vamos remover a frente do seu pé. Sei, vão remover a frente do Dr. P. Nós vamos realizar uma biópsia completa de tudo isso. E esse procedimento se chama amputação transmetatarsiana. Esse é o nome da amputação que vão fazer. Infelizmente, esses ossos cresceram tanto que não tem como reconstruir uma deformidade assim. E infelizmente nós temos que amputar uma massa como essa. Hoje o John veio fazer o acompanhamento no consultório. Nós realizamos uma amputação transmetatarsiana alguns meses atrás. Essa parte do pé é difícil cicatrizar. Então eu quero ver como ele tá indo. Tudo bem? Como é que vocês estão? Oi, Doutor. Ele tá mais tranquilo. Tá, tudo bem. Ele tá bem. Foi um procedimento grande, né? Como é que tá a dor agora? Melhorou. Legal, tá bom. Eu vou tirar o sapato e a meia e nós vamos examinar, tá? Vamos tirar devagar. Isso aí. Muito bom. Muito bom. John, tá cicatrizado. É incrível porque quando eu senti pela primeira vez, dava pra sentir aquela massa que ficava debaixo da pele. E agora eu não sinto nada parecido. Tá macio e hoje é um dia especial porque nós recebemos o inserto do tênis. Eu tô ansioso pra colocar o inserto e ver ele andando normalmente. John, esse é o último passo. A sua recuperação tá quase no fim. Que bom. Isso vai te dar a qualidade de vida que você merece, cara. Ficou bom, hein? A sensação melhorou? Sim. Que bom. Parece ótimo. Você tá mais equilibrado. Não precisa mais se apoiar na lateral do pé como antes. Ele quer agradecer o Dr. Brett porque ele conseguiu dar uma vida normal ao John. Você sofreu bastante e eu espero que esse seja o fim do sofrimento e o começo de uma vida nova. Se cuida. A gente vai se falando, tá bom? Obrigado, Dr. Brett. Boa sorte. Obrigado. 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 Obrigado.